Amores, Ana Azul, coleção plus size pra vocês, lojistas e empreendedores. As blusas estão lindas demais, olha isso aqui gente, cada uma mais linda do que a outra. Aqui eles trabalham com blusas, plus, short e plus size. Temos aqui uma diversidade incrível de blusinhas, de short, bastante modelos lindos aí pra vocês que revendem revendedores e olha só a calça, a alfaiataria também temos aqui na Ana Azul. Temos muitas opções bacanas, essa aqui é uma modelinha nuduna que está linda, vários modelos lindos e no plus size pra vocês que são maravilhosos. E os modelos vão a partir de R$25,00, a coleção está maravilhosa. Já vou mostrar aqui o cartãozinho da loja, tem o WhatsApp, tem o Instagram, eu vou deixar as informações aí pra vocês. Olha que linda gente, a coleção da Ana Azul, maravilhosa, olha essa blusinha ciganinha. A partir de R$25,00, vários modelinhos bacanas. Vou mostrar mais um pouquinho aqui pra vocês, é só um spoiler, amores, se vocês tiverem interesse. Chama a loja no WhatsApp, ela faz envio pra todo o Brasil, faz ônibus que são aqui na região do Brás, faz correios, faz transportadora, envia pra todo o Brasil. Olha quantas peças maravilhosas. Aqui ela trabalha com os tamanhos bacanas, que vai vestir até um G2. Olha essa opção aqui, essa poazinha que está maravilhosa. A partir de R$25,00 que estão lindas as peças. Shortinhos, blusinhas. O conjunto também nuduna que está maravilhoso, mas também vende à parte. Olha que maravilhoso esse conjunto nuduna, gente. Também temos os vestidos nuduna pipoca, que está maravilhoso, com o valor de R$75,00. Faz envio pra todo o Brasil, acima de 10 peças. Correios, ônibus, crução, transportador, envia pra todo o Brasil. Confecções Ana Azul. E aqui é Shopping Kiss. Loja 164. Temos mais opções de modelos aqui. Olha que maravilhosas. Saias, moda evangélica, lindas. Cada uma mais linda do que a outra. T-shirts, bordadas. Vários modelinhos bacanas pra vocês. Olha só a coleção dessa loja. Essa loja é incrível e é sucesso. Também vamos ter shorts. A partir de R$35,00. G1, G2 e G3. Até R$45,00. Temos uma diversidade incrível também de calças pantalona. Calça pantalona R$50,00 até o G2. Olha que bacana demais essa loja, gente. Vou deixar o WhatsApp da loja aí, amores, pra vocês entrarem direto e falarem com a loja. Vou deixar o Instagram da loja aí, amores. E também o WhatsApp pra vocês chamarem a loja no WhatsApp e fazer seus pedidos. Envio pra todo o Brasil, acima de 10 peças. Beijo, beijo.